Se você viaja amor Não escuto ódio do amor Ódio de amor como ouvido Eu te beijo tanto Te peço tanto cada pedido Na manhã eu canto Na tarde eu canto Na noite eu canto sofrido A gente se tem pouco É da gente o pouco Que o Rio Cabreiro Agora o tempo é pouco Mas daqui a pouco Você vai um pouco Relógio eu faço um mês Ligeiro Eu te beijo tanto Te peço tanto cada pedido Na manhã eu canto Na tarde eu canto Na noite eu canto sofrido Mas a gente se tem pouco E é da gente o pouco Que o Rio Cabreiro Agora o tempo é pouco Mas daqui a pouco Você vai um pouco Relógio faça um mês Ligeiro Relógio faça um mês Ligeiro Relógio faça um mês Ligeiro Ligeiro Música